Olá, sejam bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Eu recebi um e-mail dele que é brasileiro, mas mora lá na Europa. Aliás, eu já recebi alguns e-mails de brasileiros que moram na Europa ou em outros países. E a história dele é a seguinte, a namorada dele foi para a Europa e depois ela começou a ficar estranha com ele. Ele ficou aqui no Brasil resolvendo algumas coisas para ela, como coisa de faculdade, mudança. E depois percebeu que ela estava diferente. Ele sempre disse que não queria que essas coisas aconteçam. Até propôs se ela não queria terminar, porque ele já tinha acompanhado casos de casais, outros casais que tinham acontecido isso. Essa separação por conta de viagem não tinha dado certo e ela disse que não. Ele só pediu que jamais esse tipo de situação acontecesse pela internet, de forma virtual. Mas ela foi se afastando, ela foi ficando diferente. E aí aconteceu que eles terminaram. Ela terminou, a namorada pediu de fato para terminar. Aí ele só diz assim, então, para resumir a história, vamos já direto à pergunta que ele me faz. A minha maior dificuldade tem sido aceitar que ela foi muito feia comigo. Faltou respeito, consideração e chego até a duvidar um pouco dos valores e princípios dela. Porque além de tudo o que ela fez, ela ficou com um amigo meu, de 10 anos de amizade. Ai gente, olha, essa questão de ficar com um amigo é uma questão muito problemática, né? Puxa vida, eu também considero uma falta de consideração, de respeito. Porque eu acredito que outras questões vêm à nossa cabeça quando isso acontece. Você fica pensando, puxa vida, será que então quando nós estávamos juntos ali num barzinho, num cinema, quando fomos a um restaurante, será que já estava rolando olhares? Será que já estava rolando desejos? Não é porque se aconteceu agora, então será que isso já começou? É problemático. Por isso que aquela frase tem que ser uma frase. O homem que diz assim, mulher de amigo meu é homem pra mim. Tem que seguir esse princípio, gente. Sabe? E a mulher tem que pensar a mesma coisa. A mulher tem que dizer, namorado de amiga minha é mulher pra mim. Sabe? Tem que ter esse princípio, gente. São princípios fundamentais, pelo amor de Deus. Você pode até achar bonita a namorada do seu amigo falar pra ele, não, olha, nossa, parabéns, bonita a sua namorada, hein? Bonita mesmo. Sabe? Isso aí eu acho até normal, sem problema algum. Agora, já começar a querer... Ai, não. Ai, gente. Esse é o tipo também de coisa que não se encaixa nos meus princípios. Eu acho assim uma sacanagem, uma coisa horrível, uma coisa péssima, uma coisa horrorosa. Eu sinto náuseas desse tipo de situação. Ai, olha. Ó, eu fico péssimo com esse tipo de situação porque eu acho assim... Eu acredito que amigo é amigo. O amigo é o irmão, é a família que a gente escolhe ter. Porque família a gente não escolhe. A gente já nasce fazendo parte dela. Agora, os amigos não. Os amigos, eles são a família constituída por nós. Então, a amizade é um dom muito precioso, é algo muito, muito precioso na nossa vida. Então, a amizade tem que ter muito mais fidelidade na amizade até do que na relação amorosa. Tem que ter muito mais cumplicidade, tem que ter muito mais companheirismo, sabe, na amizade. Na vida amorosa também, é lógico, né? Porque o casal não deixa de serem... Eles não deixam de serem amigos também, é óbvio. Mas, gente, eu, olha, meu colega, que meu querido, pra mim também, se acontece isso, já perdeu todo o respeito. As amigas em comum delas dizem que foi normal. É normal. É normal sair com o amigo. Normal pra elas. Eu quero ver se foi com elas. Pimenta no... Pimenta no... Dos outros, é refresco, né? É normal. É normal. Normal porque não foi com a amiga delas. Normal porque não foi com elas. Ah, me pôr pra plantar batata. É pra acabar mesmo, viu? É normal. É normal. Uma coisa, gente, uma coisa é a gente defender os nossos amigos. Outra coisa é a gente ser ridículo. Aliás, amigo que é amigo não fica só passando a mão na cabeça, não. Amigo que é amigo mostra que o amigo errou. Aqueles que ficam só passando a mão na cabeça, esses não são amigos, não. Esses que só ficam fazendo bajulações, esses não são amigos, não. Esses não querem o nosso crescimento, não. A gente tem que, muitas vezes, puxar a orelha assim. Tem que falar, eu tô do seu lado. Eu tô do seu lado porque eu sou seu amigo, mas você errou. A gente tem que ter essa atitude. Isso é atitude de amigo. O amigo não é aquele que só fica, não. Risinho, risinho. E depois, pelas costas, é que pega um punhal. Pelas costas, critica. Pelas costas, condena. Esse não é amigo. Agora, dizer que foi normal, isso aí tá parecendo político. Esses políticos horrorosos, esses cretinos que ficam fazendo essas benditas e essas malditas dessas CPIs aí e ficam arquivando o processo em cima de processos desses corruptos, desses desonestos, desses ladrões, desses sem vergonha. Então, quer dizer, amizade tá sendo essa politicagem também, agora? Vamos arquivar o processo? Isso é normal. Desviar dinheiro da previdência, desviar dinheiro da previdência, desviar dinheiro de não sei onde, desviar dinheiro no nosso meio. Isso é normal. Vamos arquivar o processo? O cara que é condenado por tantas coisas lá é presidente de não sei do que, é presidente daquilo, é presidente da comissão de ética, é presidente de não sei das quantas. Ah, para o quinto dos infernos. Depois fala, as instituições estão em crise. Não é que as instituições estão em crise, é que as pessoas estão perdendo os princípios fundamentais. Aí eu fico nessa encruzilhada, será que eu estou exagerando? Que foi normal mesmo tudo que ela fez? Tá vendo? Às vezes, assim, os valores estão tão comprometidos na sociedade, que a gente que tem princípio, a gente começa a achar que nós é que estamos errados. Ah, certo estão os políticos mesmo que roubam, certo estão as pessoas que são infiéis, certo são eles mesmo. Nós que temos princípios, nós é que estamos errados. Gente, a gente não pode se perder. A gente não pode sair do nosso eixo, daquilo que nos norteia e dos princípios fundamentais que nos norteiam. Se existem outros princípios que norteiam as outras pessoas, deixe elas com eles, com aqueles princípios. A gente não tem que ficar também rotulando, condenando, mas olha, deixe os porcos com os porcos. Quando a gente se mistura aos porcos, muitas vezes a gente vai sair cheio de lama. Eu sei que já acabou, que ela já virou a página, até porque pegou o meu amigo, né? Meu querido, a sua dificuldade tem sido essa, então, perdoar alguém que não pediu perdão e não se arrependeu? Quer dizer, então, que a seguir a sua vida está preso a ela pedir perdão a você? Não faça isso. Muitas vezes a pessoa não vai assumir que erra. E não é porque ela não assumiu que erra que ela não errou. Sabe, não é porque ela não assumiu o erro que ela não errou. A gente sabe que a pessoa cometeu tal erro. E se ela cometeu tal erro, e se aquele erro teve incidências negativas, teve reflexos negativos na nossa vida, acabou frustrando, decepcionando, nos machucando, o que é necessário? Mas a pessoa não assume o erro? Agora, aquilo nos machucou, aquilo nos feriu, aquilo nos frustrou, aquilo acabou com as nossas perspectivas. Tá, então, agora, sabe o que é necessário? É necessário que você perdoe, para que você consiga edificar e seguir a sua vida, seguir o seu caminho. Sabe por quê? Por quê? Porque ódio, mágoa, ressentimento, raiva, é um veneno que a gente toma e quer que o outro morra. Ressentimento, mágoa, ódio, é isso. É um veneno que nós tomamos e queremos que o outro morra. Ela tá lá, dizendo que a consciência dela tá tranquila. Agora, e você ficar remoendo tudo isso dentro de você, então quer dizer, toda essa história tá fazendo mal pra quem? Pra ela que disse que tá com a consciência tranquila, ou pra você que fica remoendo a história? Você. Você é que não tá conseguindo seguir sua vida. Você que fica com ressentimentos, com mágoas, com tudo isso guardado dentro de você. Então é necessário que, independente dela ter pedido ou não perdão, independente dela não, dela reconhecer ou não o erro, que você deu perdão. Você não precisa ligar pra ela e falar, ó, eu tô te perdoando, viu? Pra ter que ouvir ela falar assim, eu não errei, você tá me perdoando o quê? Porque você está perdoando porque dentro de você, você sabe que ela errou. Ela feriu os princípios que você tem dentro de você. Mas é necessário que você a perdoe pra que você siga o seu caminho. Pra que você tenha a paz interior dentro de você. A gente não precisa que a outra pessoa assuma o erro. Porque a pessoa tem outros critérios, tem outros princípios, tem outros valores que ela considera como valor. Então nós não podemos enfiar goela abaixo o que nós temos como valor, nós não podemos enfiar goela abaixo na cabeça de outra pessoa. A gente não pode fazer isso. Mas a gente pode fazer isso dentro da gente. Eu vou perdoar, eu sei que ela errou, eu vou perdoar porque eu quero seguir o meu caminho. Eu quero estar em paz comigo mesmo. Eu aprendi, eu cresci com essa história toda. E agora daqui pra frente eu estou em paz, estou tranquilo comigo mesmo. Só assim a gente consegue se desvencilhar dessas coisas, desses entulhos. A gente não pode ficar carregando esses entulhos dentro da gente, porque senão a gente se torna pesado. Então a gente tem que descartar esses entulhos, entende? Esses lixos. Quantas vezes a gente fica carregando esses entulhos e lixos sentimentais? E nós não podemos fazer isso. A gente tem que descartar o lixo, descartar os entulhos, para que a gente siga livre, leve e solto o nosso caminho rumo à felicidade. É isso. Inscrevam-se, eu fico aguardando a inscrição de vocês. Se vocês quiserem me adicionar no Facebook, estejam à vontade. Pode mandar o seu convite que eu vou aceitar com muito bom gosto, com muito carinho. Muito obrigado pela participação. Forte abraço. Forte abraço.